Atenção, o odiador é um personagem idiota, portanto as opiniões dele não são reais. Não seja um odiador, divisa-se com o vídeo. Haters gonna hate. Que porra é essa? Ah! Ei, sentiram saudades de mim? Isso não é Sonic! Isso é uma mistura daquela caveira de perna comprida do Doom Misturado com o carinha Doom Charged! E um porco espinho aí no meio também, hã? Sério? Esse menino ainda não parou de crescer? A cada geração a perna dele tá mais comprida, logo logo ele vai ficar assim! Ou assim! E por que diabos pintaram os braços dele de azul? Fora que os braços deles são bem longos, hã? Parecendo até aquele galinho do Digimon, hã? Lembram dele? Olha só isso! Olhem uma finura dessa merda! E por que diabos eu tô usando jaqueta, tá no calor aqui? Hã? E qual é o problema com cachecóis? Sério? Todo mundo usa essa merda? Parece que o pessoal não vê que isso é muito mainstream! Todo mundo usa! O Link! O Drake do Uncharted! E aquele carinha do Watch Dogs! Fora o cara que começou tudo isso! É! O Procloin! A Nintendo fala que esse é o ano do Luigi! Bingo! De novo! E a Sega fala que esse é o ano do Sonic! Por que? Todos os outros anos foram os anos do que? Só lançam Sonic nessa merda! Mas não! Esse ano na verdade é o ano dos cachecóis! Ok! Mas tirando isso, o Sonic até que tá meio... Ok! O Tails também tá... Ok! Aí me ficou chique até! Ha! Eu não tenho nada contra com quem ainda tem vergonha na cara e usa roupas! É não? E... Oh! Que porra é essa? O que fizeram com o Knuckles? Passou muito tempo malhando só a parte de cima e esqueceu de malhar as pernas? Que proposto? Estão grandes demais! Meu Deus! Isso é um erro da natureza! Ah! Hoje... Eu estou sem palavras! Fala aí! Qual era o problema do antigo design? Simples, carismático, clássico e sei lá... Não é na TOS que gosta da merda! Eles estão praticamente fazendo a mesma coisa que fizeram com o Crash! Eles estão querendo transformar um personagem carismático num personagem mais radical! Se essa é a verdadeira ideia, por que já não dão armas pra eles? Oh! Eu tô de olho em você, hein? Ok! Pra quem não sabe, Sonic Boom é na verdade uma animação feita em CG! E olhando ela, até que não está tão mal! Bem animada, colorida, parece bastante aquelas cutscenes dos jogos do Sonic mesmo! Watch out! You're gonna crash! Ah! 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 E aí, essa animação terá um jogo! Que... Olha... Sei lá, hein! Olha no trailer do jogo, tá passando em algum lugar nessa tela! Ah! Ele até parece legal! Parece uma mistura de Sonic Heroes misturado com... Golden Axe! Ah! Oh! Oh! Esquece! Esquece que eu falei isso! Golden Axe não existe mais pra mim! Essa série morreu! Depois dessa aberração! Não! Não se sabe muito bem desse jogo ainda! Pois... Ele foi anunciado o quê? Essa semana! Então não tem muito o que falar! Só se você for um hater! Assim como eu! Que porra é essa? Esse jogo será chato e infantil! Sonic focado em combates? Como se isso tivesse dado certo antigamente! Não é mesmo? Provavelmente será repetitivo e entediante! E ainda por cima será de um console da geração passada! Ah! Pois de vocês já sabem né! O Wii U! Não conta! Bom! Pra mim! Sonic bom deveria ter ficado só nessa música aí! Ou com esse cara! Porra essa cega! É mesmo uma cega! Sempre que tenta inovar! Não dá uma dentro! Ha! Quer exemplos? Lobo do Sonic um lixo! Skuller Power do Sonic Colors! Kinect do Sonic Riders! E a porra das armas! Shadow the Hedgehog! Grrr! Grrr! Bem mesmo a cega fazendo um monte de merda! Eu até que tenho um pouco de fé nesse jogo! Sabe? É! É porque ele está sendo produzido pela empresa BigHeadButton! É! O que? Você não o conhece? Ha! 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 POSTER! Os principais membros dessa empresa Foram os mesmos caras que fizeram os três primeiros Crash Bandicoot! Aaaaah! Jackson Dexter! Aaaaah! E o grande e poderoso Fudasco! Blá blá blá! E horrível! Uncharted! Hã? Então parece que estamos em boas mãos! Só que! Apesar da metade da empresa ser boa! A outra metade não é muito boa não! Pois! Ha! Ha! São também os mesmos caras! Que trouxeram! True Crimes! É! Lembra desse jogo? True Crimes! Alguém lembra? Não! Ninguém lembra! Bom! Fique sabendo que esse Sonic terá mais bugs e glitches do que o normal! Como se Sonic já não tivesse o bastante! Aaaaah! Aaaaah! Bom! Apesar de tudo isso! Eu vou comprar esse jogo! Ah! Zerar 100%! E continuar odiando! Pois eu sou odiador! E eu odeio as coisas! Ou é! E depois eu quero ter uma conversinha muito séria com o tal de Keiji Anafune! É! Me espera! Mighty Número 9! Ei senhor Yusso! E essa é a parte que eu dou a minha opinião verdadeira! É! Faz bastante tempo que eu não faço odiador hein! Minha voz tá até desacostumada! Mas e vem! Sonic! Boom! Holy shit! Finalmente saiu essa animação que prometeram já faz um tempinho aí! Eu lembro da época que prometeram! Falaram que ia ser produzida pela mesma galera do My Little Pony! Eu não sei se tá sendo hoje! Mas enfim! E... Espalharam o design dos personagens! Cheeeeee! A pessoa ficou brava por causa disso! Uh! O Sonic tá bonitinho até! Só o braço dele que tá azul que incomoda! E a perna dele que tá bem longa! Bem esquisita mesmo! O Tails! Acho que é o melhor personagem! Ficou! A Amy também tá estilosa né! Tá com roupinha diferente! E o Knuckles! Oh boy! O Knuckles! O Knuckles tá fortão! Grandão! Disney que é pra representar a força dele! Finalmente né! Mas sei lá né! Ele era mais carismático! Magrinho! Pequenininho! Não sei! É aquilo! Uh! Sempre quando acontece alguma mudança! Por exemplo! A gente mudou aqui de casa! Provavelmente esse é um novo cenário do Freakfug Games e tal! Já é diferente! Muita gente já se sentiu incomodada com essa mudança! Se eu pegar o odiador e começar a fazer Que porra é essa! O pessoal vai se incomodar pela mudança também! Qualquer mudança a galera se incomoda! Então! Pode ser pra bom! Pode ser pra ruim! Não sei ainda! O desenho nem saiu e tal! Mas a animação é mó boa! Dá pra ver algum vídeo aí! Algum canto aí na tela! A animação é super bonita! Eu adorei bastante! Parece! Lembra muito aquele Tidal Gazette da Nickelodeon e tal! Dizem que parece muito um filme... Eu nunca assisti o meu malvado favorito! Parece também! Eu nunca assisti esse filme! Ok! O Dr. Eggman até! Mó da horinha e tal! Não mudou quase nada! Os mesmos dubladores dos jogos! As cutscenes! Digo! O desenho parece muito com as cutscenes até! Eu achei bacana o desenho! Agora o jogo! Não sei ainda! Uh! O jogo tá sendo produzido pela... Pela galera do Big Head Button! Pouca gente fala sobre isso! Mas... O... O time deles consiste com a presença do... Tá carregando! Bob Raffray! Raffray! Que é um dos caras que... Que... Criou o... Que ajudou a criar né! Que tava no time de criação do Crash Bandicoot 1, 2 e 3! Ahm... Crash Tag Team Racing! Jack & Dexter! Jack & Dexter 2! Jack 3! Jack X! E Uncharted! Ou seja! É um cara bem badass aí! Pra falar a verdade! Então... Acho que estamos em boas mãos né! O Odiador falou do outro cara... Que no time aqui tem dois caras especiais! E o outro cara fez True Crimes! Quem conhece True Crimes é um jogo bem bugado! Ahm... E Sonic já é um jogo bugado pra caramba! Então... Espero que os outros caras do time... Dê uma equilibrada! Mas enfim! Ahm... Eu acho que o jogo está em boas mãos sim! Porque a SEGA sempre tá lá tentando inventar alguma coisa nova! Geralmente ela... Caga um pouco! Shadow com armas! Parecesse uma boa ideia na época! Sei lá! Ahm... Não sei! A SEGA... Eu sempre fui ceguista e tal! E... Ver a SEGA fazendo um monte de merda! Dói meu coração! Mas enfim! O jogo parece ser bastante Sonic Heroes misturado mesmo com um jogo de luta e tal! Só espero que eles não usem a mesma mecânica daquele... Sonic Unleashed! Né? Se usar aquela mesma mecânica do lobo... Tamo ferrado! Bom! Acho que é isso! Eu... Eu não odeio esse jogo! Eu não odiei totalmente o design! Só o Knuckles particularmente! Eu não odiei completamente! Eu não acho que vai ser um jogo ruim! Muito menos uma animação ruim! Eu acho que vai ser ótimo na verdade! Só o jogo que talvez não tanto! 100% assim! Igual Sonic o Lixo! E é isso! Eu não odiei o jogo! Não... Fiquem pirados ainda! E ainda não saiu muita informação! Com o tempo... A gente vai... Vendo o que tá acontecendo! Hã? Bom! Eu acho que é só isso! Não tem muita coisa mais pra falar! Me adiciona no Facebook! Eu vou compartilhar coisas! Minha opinião! Se alguém tiver mais interessado! E é isso! Seria isso aqui! E até o próximo review! Se cuidem! E qual é o problema com cachecóis? Sério! Ah! Eu esqueci de falar! Ah! Esse jogo será chato! Infantil! Eu preciso de água! Quem é que tá pensando aí? Bem! Mesmo a cega fazendo um monte de merda! Eu até que tenho um pouco de fé nesse jogo! Pois ele está sendo feito pela... Fuck you, moto! Emporra! Essa bala! Bem! Mesmo a cega fazendo um monte de merda! Eu até que tenho um pouco de fé nesse jogo! Ah! Quer saber por quê? Porque ele... Ele está sendo faco! Como se Sonic já não tivesse o bastante! Uuuh! Fucking merda! Aquilo que eu atrapalhei! Desboata! Tchau! 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 Tchau!